Música Oi unicórnias, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o seu próprio batom lágrimas de unicórnio Eu queria muito comprar esse batom da Too Faced Só que assim, além de cara eu não sei onde é que vende Então eu decidi que eu iria criar o meu próprio batom lágrimas de unicórnio E amei o resultado, ficou super cintilante, lindo, maravilhoso O original, ele é azul clarinho Quando a gente aplica nos lábios ele fica roxo com glil cor de rosa Ele é super mágico e se você quer ver como que eu fiz essa fofurinha É só continuar assistindo o vídeo Vem comigo! Bom meninas, então vamos começar a nossa misturinha E eu vou precisar de um potinho pra colocar as coisinhas dentro Eu vou usar esse daqui mesmo E eu escolhi algumas sombras cintilantes, sabe? Você vai precisar de um recipiente Eu escolhi esse daqui que já era de um batomzinho meu Aí eu tirei o batom, lavei E agora eu vou usar ele Vou pegar um pouco da minha vaselina industrial Vou tirar um pouquinho dela Ela é muito boa pra hidratar os lábios Principalmente no inverno Então ela também vai dar consistência no nosso batom Vai ficar tipo um lip balm Pra ficar mais hidratante ainda Eu vou colocar um pouco de óleo de coco Assim já tá bom E agora eu vou derreter tudo em banho-maria E já volto a mostrar pra vocês Depois que ele derreteu Agora é só a gente colocar as sombras Então eu vou colocar um pouco desse pigmento aqui branquinho Todas elas são da Vult E são todas cintilantes também Então eu vou colocar só um pouquinho de cada uma Mais rosa e roxo Porque é a cor do batom mesmo E não muito Porque ele também não é um batom escuro, né? Ele é só o brilhozinho Meio rosa e meio roxo E você pode ir testando no seu braço mesmo Pra ver que cor que tá ficando Se precisa de mais rosa, de mais roxo Bom, depois que a misturinha estiver pronta A gente vai apanhar no potinho que a gente quiser Eu escolhi esse daqui Porque ele é de moranguinho, todo fofinho Enquanto o batom aqui ainda tá mole A gente vai colocar aqui no potinho Aí a gente tem que esperar ele secar E ficar bem durinho Pra gente começar a usar Você pode pegar essas embalagens Desses batõezinhos que a gente compra no i99 E usar elas Eu até ia misturar esse daqui também Nesse batomzinho Mas eu fiquei com dor dele Porque ele é muito bonitinho Então eu vou deixar ele inteiro Eu tenho dois iguais E não tenho coragem de gastar nem um mês Bom, agora é só esperar o nosso batom secar E depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou Voltei! Gente, eu deixei mais ou menos 3 horas na geladeira E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou E foi assim que ficou o nosso batom lágrimas de unicórnio Espero que vocês tenham gostado Gente, eu achei que ficou muito parecido Ele ficou super hidratante Só eu sei a raiva E o calor que eu estou sentindo nesse momento Porque eu tive que gravar a introdução desse vídeo umas 40 vezes Então eu estou com muita raiva Só não quebrei meu celular porque é do meu marido Porque senão eu tinha tacado na parede Sério, eu estou tremendo de raiva Se eu estiver tremendo é porque é raiva mesmo Ok? Então por favor se inscreva aqui no canal E deixa um like porque eu estou explodindo de raiva Ok? Então é isso Um beijo! Mua!